Mas a ideia é que a gente agacha e a gente levanta e fala assim, desafio pela paz. A gente vai falar desafio pela paz, ok? Então vai, vamos agachar. Eu vou contar até três, tá? É um, é dois e três. Desafio pela paz! De novo! É um, dois e... Desafio pela paz! A última vez agora! É um, dois e... Desafio pela paz! Bom, boa tarde a todos, né? Grande alegria estar aqui. É uma grande alegria estar aqui com vocês. E essa palestra maravilhosa que a professora ali acabou de pronunciar pra gente aqui é um instante mágico do teu conhecimento, né? E poder trazer isso nessa tarde aqui pra gente. Bom, cumprimentando as nossas queridas vereadoras, a Lenir, a Elza. O nosso querido amigo Galhardi, né? Que participa com a gente também lá do Fórum Desenvolve Londrina, né? E outros amigos que também estão aqui. Eu dou uma boa tarde a todos. E o Galhari pediu que eu fizesse mais ou menos uma apresentação, acho que alguns de vocês já conhecem. O Fórum Desenvolve Londrina reúne praticamente as 30 maiores entidades de Londrina, né? Num fórum que tem uma metodologia que, na verdade, nós copiamos de uma cidade nos Estados Unidos, né? No norte da Flórida, que é Jacksonville, que aplica essa metodologia há 35 anos, onde a comunidade oferece, sob um tema específico, todo ano, uma solução pra melhora de indicadores num tema que é escolhido, né? Então, educação, saúde, a questão da mobilidade humana. O último trabalho que nós fizemos foi, e até tem alguns exemplares aqui, na gestão pública. A gente viu que em todos os trabalhos que a gente fez, ao longo desses nove anos, ou dez anos foram nove trabalhos, a gente notou que um dos problemas que era transversais a todos era a questão da gestão pública, né? Que aparecia em todos os trabalhos com uma deficiência ainda que nós temos na questão da gestão pública. Então, esse último que a gente estudou é a gestão pública. E em 2011, a gente teve a oportunidade de estudar um tema que é o adolescente em conflito com a lei. Nós produzimos, então, um documento onde continha as principais ações que a gente poderia, a comunidade e principalmente o setor público poderia tomar, de maneira que a gente conseguisse melhorar os nossos indicadores de violência, né? Que são relativamente altos na nossa comunidade. Antes disso, ainda eu gostaria de colocar que o Fórum trabalha com metodologia, que é uma metodologia que eu acho que dá passe. Eu sempre falo para o Galharte, porque a gente trabalha com consenso. No Fórum não pode ter votação. A gente tem que fazer um exercício de todos os temas, enfim, escolhidos no final e todas as ações escolhidas têm que ser escolhidas em consenso, né? E o consenso é o grande exercício da paz, né? Isso a gente deveria sempre exercitar isso em casa, na família, no trabalho, na comunidade, né? Que é o reconhecimento de que a outra pessoa pode ter uma opinião absolutamente diferente da minha, e é válido no que ela tem. A diversidade é a riqueza humana e a complexidade humana, entendeu? Então, essa metodologia ensina muito para a gente, né? Apesar de a gente oferecer no final, mas acho que quem aprende mais é a gente nesse exercício, é um exercício entre líderes. Então, você tem uma horizontalidade já no próprio exercício, né? Da metodologia e a graça, né? Da gente aprender lá que no final a gente tem que assumir tudo em consenso. Com relação ao adolescente em conflito com a lei, algumas frases, uma delas até da... Que foi... Que trabalhou muito tempo nessa área da adolescente em conflito com a lei aqui em Londrina, que a Edira de Paula, infelizmente falecida há pouco tempo, a doutora Edson, ela tinha sempre uma... Ela diariamente convivia com os adolescentes e conversava com eles e com as famílias, então ela sempre põe uma frase que era de criança agredida, criança agressora. Então, a tendência na infância, se você tem uma agressão, a tendência de que essa criança depois também seja agressora é muito alta. A gente costuma dizer também que família é a célula máter da comunidade, né? Família desestruturada, comunidade doentia. Então, os principais fatores que a gente tirou desse trabalho, óbvio, para que você conseguisse diminuir esses indicadores, seria no sentido óbvio da prevenção. Agora, a prevenção, que a gente notou é o seguinte, você teria que ter um trabalho proativo, porque é até interessante dizer isso, por exemplo, às vezes você não tem creche para todas as crianças numa comunidade, é incrível que não tem creche, às vezes, pelas que mais dependem da creche, porque são famílias estruturadas que não tem nem como levar seus filhos a fazer uma solicitação, etc., para que eles tenham uma vaga numa creche. Então, a gente notou o seguinte, se o setor público não tem um trabalho proativo com relação a essas famílias desestruturadas, não tem um trabalho proativo com relação a essas crianças, você, na verdade, vai trabalhar já com o rescaldo do que aconteceu, do depois. E a gente teve oportunidade, nessa época, de trabalhar e de visitar a cidade de Sorocaba, que tinha feito um trabalho maravilhoso, eles criavam uma secretaria de cidadania, e essa secretaria era o polo do atendimento de todos os setores essenciais, das secretarias essenciais para atendimento, principalmente na área de maior risco social, ele fez com que o trabalho, o prefeito fez com que o trabalho dessa secretaria fosse o polo e as outras trabalhassem todas em função dela. Então, o plano que eles fizeram lá foi o seguinte, primeiro, você fez um levantamento na cidade, colocando graus de risco de famílias, e vamos trabalhar primeiro com as de maior risco social, que estão nas situações mais difíceis. E aí, o que ele fez? Essa secretaria, que era a Thelma Zé, que esteve aqui dando uma palestra para a gente, uma mulher fantástica, o que ela fazia? Ela fazia o seguinte, unindo educação, saúde, emprego, a área de atendimento social mesmo, dos princípios sociais, todas essas áreas passaram a trabalhar sobre o mesmo plano, a mesma base, todos eles identificaram qual era a base primeira a trabalhar, todas, e começaram a ir até as pessoas, as famílias estruturadas, e através de um boletim único, entre todas essas ações, essas secretarias, elas elengavam o que o setor público poderia oferecer para aquela família. A família precisa de saúde, porque tem uma pessoa doente, o pai não está trabalhando, poderia fazer um curso, ou então ser encaminhado para um tipo de trabalho específico, a criança não está na escola, então precisaria encaminhá-la para uma escola, ou para uma creche, enfim, começaram a trabalhar, e o trabalho foi mobilizando todas essas secretarias, e a gente visitou algumas unidades, inclusive de recuperação lá, e a gente viu o seguinte, conseguiram criar um ambiente maravilhoso entre todas as pessoas que trabalhavam, porque começaram a ver um resultado fantástico na nação, aquilo mobilizou todo mundo, a gente visitou vários locais, você via aquilo no rosto, na expressão das pessoas, a satisfação dela estar trabalhando naquele sentido. Bom, o resultado final disso foi que eles tiveram de 4 anos, de 4 a 5 anos, uma redução em alguns bairros de cerca de 70 a 80% da criminalidade, ou da ação, com relação ao adolescente. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar, a gente até quando fez trabalho, a gente fez questão de fazer uma provocação, a capa do trabalho, a gente colocou os 10 direitos universais da criança e do adolescente, a gente fez questão de colocar, porque a gente viu que havia muita crítica ao estatuto da criança e do adolescente. Mas o que a gente vê é o seguinte, a primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte, a gente cumpre o que a gente tem de dever com essas crianças, primeiro, a prioridade cumpre, para depois ela poder realmente solicitar uma troca com relação a isso, então a gente fez essa provocação também. Então, só para deixar aqui, finalizando a minha fala aqui, óbvio, o trabalho desse é um trabalho que dá uma satisfação muito grande, para a gente, e ainda mais agora inserido na justiça restaurativa, que deve ser a palestra, que o nosso querido juiz deverá fazer hoje, e que a gente vê, óbvio, a evolução sempre é lenta, ainda mais, é aquela frase chinesa, uma grande caminhada sempre se dá através do primeiro passo. Então, a gente vê que o trabalho do fórum, que às vezes até você acha que não tem muito impacto na comunidade, mas depois, aos poucos, você vai vendo que sempre tem, entendeu, uma luzinha aqui, outra lá que aparece, e acaba tendo realmente um resultado que é promissor dentro da comunidade, principalmente o próprio exercício da comunidade, que a gente chama de empreendedorismo cívico, no sentido dessa contribuição e desse dar as mãos à comunidade. Então, com isso, eu agradeço muito o espaço que foi dado aqui, e a gente lá no fórum está à disposição, tem alguns trabalhos aqui, o último que a gente fez, e uma boa tarde para todo mundo e obrigado. Aplausos 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 Obrigada.